Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, o Bitcoin acaba de passar aí os seus 30 mil dólares. Galera, esse patamar do Bitcoin nós só vimos em junho de 2022, ou seja, nós estamos novamente alçando voos maiores. Então, acima de 30 mil, nós só vimos o Bitcoin lá em junho de 2022, então faz bastante tempo. Com isso tem muitas baleias aproveitando para liquidar posição ou especulando que o Bitcoin possa subir ainda mais. A maioria da renda variável, no caso as bolsas de valores, estão subindo às vésperas dos dados sobre a inflação dos Estados Unidos. Que agora na próxima reunião, que acontecerá na quarta-feira, nós teremos mais detalhes, inclusive mais informações sobre o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Falando sobre a política monetária, como que vai ser o andamento da carruagem por lá. E isso está impactando positivamente as criptomoedas, tanto é que o Bitcoin já passou dos 30 mil dólares. Não somente o Bitcoin, galera, mas a maioria das criptomoedas, elas estão subindo de forma positiva neste exato momento. Olhem a Conflux, aqui uma moedinha de mineração subindo 14% nas últimas 24 horas. Cara, a Conflux é uma criptomoeda muito diferenciada, porque ela está com uma parceria muito grande lá na China, e isso está alavancando muito aí a cotação do seu projeto. Temos outras criptomoedas que estão subindo de forma bacana. Olhando aqui as criptomoedas de mineração, nós temos aqui alguns destaques positivos, como o OBTC subindo 40% nas últimas 24 horas. Se bem que o volume do OBTC é muito baixo, 2.700 dólares apenas fez ela subir tudo isso. Temos aqui a Milcoin subindo 37% nas últimas 4 horas, com volume um pouquinho baixo também. A Equilibre é 25%, volume baixo. Que a blockchain é 398 dólares apenas fazendo ela subir, né? E olha a Radiante. A Radiante movimentou 361 mil dólares, subindo 16% nas últimas 24 horas. A Conflux, não preciso nem falar, movimentando 600 milhões de dólares. Temos aí o Ubic, a DNX, 100 mil dólares, foi capaz de fazer com que ela suba 11% nas últimas 24 horas. E diversas outras criptomoedas, né pessoal? Tanto é que quando nós olhamos aqui, por exemplo, numa calculadora de rentabilidade da mineração do Hashrate N.O., vemos que a Radiante hoje, Nexa, Conflux, Caspas, são as criptomoedas que mais estão rendendo neste exato momento. Utilizando a calculadora do Caju, por exemplo, se olharmos a rentabilidade da mineração neste exato momento, né? No meu caso, que eu tenho uma velha guarda muito grande, eu estaria num prejuízo de 1,30 por dia, né? Considerando que eu pago aí 0,84 centavos o kWh. Contudo, se nós olharmos nas minhas placas de vídeo aqui, a única placa de vídeo que de fato estaria me dando prejuízo seria as RX 470 e 480 que eu detenho, né? No caso, o Caju não tem essas placas de vídeo aqui, então eu coloquei a 580 que é a mais próxima. Seria a única que eu estaria dando prejuízo. As demais, RTX 3070, 1070, 2060, 3060 LHR e 1060, eu estaria num lucro, mesmo que baixo. Por exemplo, olhem a RTX 3070 minerando a Radiante Eficiente. Eu estaria com um ganho mensal aí, bruto, de R$ 83,46. E o meu custo energético seria apenas R$ 35,68. Ou seja, eu estaria tendo um lucro líquido de R$ 47,77 por mês minerando a Radiante Eficiente neste exato momento, né? Lógico, a Radiante está subindo. Então, o criptomoeda que está subindo acaba oscilando bastante o valor de rentabilidade da sua mineração. Mas isso aí é bastante bacana. No caso do Bitcoin, eu fiz até um vídeo recentemente falando que ele está batendo recorde em dificuldade da rede. Ou seja, tem mais gente minerando Bitcoin, tem mais poder computacional alocado na rede do Bitcoin. E isso está fazendo com que a rentabilidade da mineração do Bitcoin acabe caindo, acabe corrigindo um pouco. Ou seja, o custo para produzir cada Bitcoin está maior. Se nós olharmos o gráfico da média do custo para a produção do Bitcoin, considerando o consumo energético e o preço do Bitcoin, né? Nós vemos que o custo está abaixo do valor atual. Então, os mineradores estão tendo um custo médio para a produção de cada Bitcoin de R$ 29.729. E o preço do Bitcoin está acima dos R$ 30.000. Então, eles estariam no lucro. É como eu falei, esse custo médio de produção para o Bitcoin varia muito do consumo energético. Varia muito se a fazenda de mineração tem sistema de energia renovável, qual é o preço que ela paga o kWh, quais são os equipamentos de mineração que ela utiliza, quais são as ASICs que ela utiliza, se são equipamentos mais novos, mais eficientes, se são equipamentos mais defasados, mais antigos. Vai depender muito dos custos fixos da empresa. Vai depender da legislação tributária que ela está submetida, né? Ou seja, dependendo do país, a legislação pode mudar, né? Além da legislação tributária, temos também que considerar o país que a farm está alocada. Por exemplo, se a farm está alocada em um país frio, ela gasta menos com o sistema de refrigeração, né? Para manter os equipamentos aí a uma temperatura ideal. Então, tudo isso acaba impactando aí no custo médio para a produção do Bitcoin. Eu tenho até um gráfico aqui, só que esse gráfico é do final de 2022. E nesse gráfico mostra o custo médio para a produção de Bitcoin em diversos países. Então, olha lá na Rússia, por exemplo, que é um país frio, R$ 16.000. Olha aqui no Brasil, aqui nós temos carga tributária alta e nós temos um consumo energético alto, R$ 33.000. Vamos pegar alguns países aqui que é um pouquinho baixo. Suriname, Canadá, R$ 24.000. Então, varia muito de país para país. Mas, como eu falei antes, né? Depende de outros fatores, além somente do consumo energético. Galera, e não podemos esquecer também da atualização da rede do Ethereum, né? Que vai acontecer agora no dia 12 de abril. A atualização chamada Shanghai, né? Um hard fork que basicamente vai permitir, né? Que alguns usuários retirem pelo menos 1.1 bilhão de ETH em recompensas, né? Que estavam em staking. E muita gente está especulando que esse pessoal não vai retirar essas criptomoedas. Que vai deixar rendendo mais, porque acredita isso aí em uma alta do Ethereum. Agora também que nós temos a questão do dólar enfraquecido, que está ajudando a empurrar para cima, né? As criptomoedas. Mas então, pessoal, Bitcoin acima de 30 mil dólares. Quarta-feira nós teremos mais informações acerca da inflação, taxa de juros e por aí vai. E isso pode acabar impactando positivamente ou negativamente a questão da cotação das criptomoedas como um todo, né? Não somente as criptomoedas, mas também as bolsas de valores. Galera, então é isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, sucesso. E bora para cima aí com essas criptomoedas nessa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho